Ela me inspirou a fazer rap com violão Sexo por diversão Fiquei doido Vamos ver o novo stand-up do Linderson Comprei uma mansão Com piscina Diga que me ama, vou te patrocinar Eu sou a melhoria Nego, o êxito Começa onde o medo termina Mulher elétrica Revolução enorme multiplicando a mesa Beija da boca ouvindo Robert Nesta Onde em presente todo o beco se enfia Ela acende a mele e rebola pra mim, amor Sou soldado que nunca deserto Não há rebelde espírito contra vento Só vendeu a luta quem abandonou Minha tropa avançou Experimenta essa flor Senta no meu colo assim Namora é mais gostoso No banco do caramba ela é maravilhosa Cheirosa Pra sempre você me é gostosa Hoje eu tô na 12 Não existe chance de te ter soro hoje No carro tocando MC post Hoje você vai ficar na minha Catinha Vai tomar costa com as amiguinhas Ela só me liga quando tá sozinha Chame no meu nome Eu sei que nós some Porque é só um pente rala Um pente rala Eu vou vivendo a vida bem Nada mal, nada me abala Pureza sempre não mantém Porque sem isso o trem para Antigamente era ninguém Hoje nós tá dando aula De Belford roxo eu tô longe de quem Tento contra nós Baby eu só uso sua voz Becks e notas de cem Já tá legal tá tudo bem Só que independentemente nós mantém Porque amor, amor, amor Te levo comigo até o final Me liga pra fugir da bad A saudade pede Que o coração queira o que o corpo não deve Férias em punta, Amsterdã Transando na onda em Paris com uma fã Diz o teu nome Que tu só mata sua bad Sai, sai Sempre vem escondida dos pais Deixou uma calcinha minha paz Pela tua cara tu não vale nada Me pede tapa na raba Toda safada Dica caliente Vem esquecer teu ex Vamos foder pra sempre Me liga pra fugir da bad Safadinha Hoje tu vai tirar onda de patricinha Quer saber o quanto eu ganho Quis um pedaço de mim Se assustou com o tamanho De bel eu sou um grande fã Ou maior fã da sua voz Viaje no lençóis Um dia tire um tempo pra pensar em nós De link pra Copacabana com você eu vou Difereço com meu atual Isso é pra sempre, amor Vocal Noi Suspita Me bota na carona Eu tô doida pra te ter amor Simplesmente assim Se você estiver ao top Se você estiver ao top Não nunca vai mudar Nosso jeito de acordar É sempre você na minha cama Se quiser um beijo sem me soma Nunca ligo muito pra minha fuma E esse fogo nunca apaga soma Nem congela o que você me der Pelo meu nome mais alto vem me amar Noite toda eu fico um pouco mais tardar Tudo que eu faço você gosta legal, mas Se qual eu sou bem? Eu tenho tempo pra te fazer refém E quando você vem? Quero te ter também E não importa porque eu não conto pra ninguém O que a gente tem? O sol apareceu, trouxe você pra mim Eu fui, eu viajei daqui Hoje em dia, você vai perceber Que eu te falo a verdade, eu quero só você Me faz acreditar no amor de novo Rebola nessa bunda no banco do Volvo Brigamos, se acertamos, transamos de novo Alguém chama o bombeiro, tá pegando fogo Se eu lançar o nevoa, a tua perna abre Morena bonita, caliente, cordão milagre Sexo na sala, no quarto, banheiro laje Vivemos loucamente que se for do mundo rai Você sabe que eu sou tralha e por isso volto Que eu te macetei bolado dentro da minha base Dá uma fula, piada, tudo que é sacanagem Dizendo bodes, maceta, tu não é de verdade Eu só quero uma vida de frente pro mar Trocado no bolso, panorama rola Uma casa bonita, um carro popular Sem ter preocupação com o que vamos gastar Um dia, um dia Você vai perceber Que nenhum desses cara é melhor que o VG Eu vou falar de amor Você não merece Me esquece, sai fora Eu tô tão de boa E já passou da hora De você cuidar da sua vida Só liga Se for pra me pagar Baby, eu juro que nunca vai ver nada igual Nem vem me incomodar Não tô atrás de pau De bolsa dá mil mil E o grano é no meu paypal Retres beijam meus pés Se eu tô é tipo uau Mais um passo pra frente Cês tão tipo muau Pica andando pra trás Quero my big house cheia de parente Money, money pro wall Tamarina quente Deixa vocês no grau Pega foto, me bota no seu mural Nunca faço nada É tudo tão natural É que pra mim é normal Você não viu nada igual É que pra mim é normal É, é, é Ah, não me olha de novo Senão você pode se apaixonar É que hoje eu tô um perigo Nem olha de novo Ah, é que quando eu chego Você me procura de não guardar Já falei que eu tô bem comigo Nem olha de novo Quando você se foi, chorei Quanta saudade senti Agora aqui eu virei rei Você vem querer tá aqui Mas não é bem assim não Não costumo ficar na mão Tu vai perceber que eu sou um cara difícil Amarrar e o estilo fazem parte do ofício Eu ainda quero ver você descer Esse drink eu trouxe pra gente beber Só eu e você No amanhecer Vendo o sol nascer Com a vista do Rio de Janeiro Um hat bom pra fazer a vibe traz uma caixa de som Uma flor eu ganho o seu coração Uma condição Eu deixo tudo dormir lá em casa Eu deixo tudo dormir lá em casa Nossa troca essa A gente conversa Sem medo um do outro O que eu tenho pra dar E o que eu quero ter de uma relação É carinho, respeito e admiração A gente se olha de igual pra igual E eu sinto que é isso Me sinto cuidado, amado e querido E queria dizer que você me faz bem Como é bom dividir a minha vida contigo Vai indo dessas besteiras que eu digo Se tu vacilar um dia eu viro teu marido Eu quero ser teu cúmplice, teu companheiro Te amar o dia inteiro, ser o teu amigo É com você que eu quero passar meu domingo Ver a família visitar nossos amigos Sou um pássaro que canta na tua janela E faço a primavera na manhã do teu sorriso Quando você sai em mim na festa é um perigo Sabe como me fazer chegar no paraíso Viajar o mundo escolhe o rumo que eu te sigo E instigo passar o resto dessa vida contigo